E é isso aí, agora como a gente tá falando de beija-flor Mas tá falando de aniversário, Pedro Não, acabei de falar da beija-flor, mestre Rode É, falou, então vai Eu também não posso esquecer de mandar um abraço pro meu amigo Que é conselheiro da escola, que é o irmão que a vida me deu Que se eu tô aqui eu não vou deixar nunca de dizer Que é o meu amigo Alvinho Alvinho Alvinho, um beijão pra você, obrigado aí pela tua presença Pelo teu carinho, por você assistir a gente de vez em quando E também quando dá ideia Inclusive Quando dá na Veneta, né? Não, não, ele sugeriu Inclusive convidados para o nosso programa Já temos um convidado que o nosso querido Alvinho Alvinho também é, além de conselheiro da beija-flor Também é vereador É vereador da cidade de Nilópolis Quem é de Nilópolis, por favor, vá lá, vá conhecer o trabalho Alô, Nilópolis Vereador Alvinho Mas é, o Alvinho é um cara maravilhoso É um cara que mora no meu coração E independente de política, dessas coisas todas Um ser humano fora do comum Lá no tempo da época que eu era criança da igreja católica Ele tava sempre junto lá com a gente O que é um cara que mora no meu coração? Mas, você vê o que eu quero ver